O Gilson Ricardo tá jogando Vamos lá, começou galera, o melhor futebol do mundo Tá aí o Rogério Senne, tricampeão do mundo Tá no ar, tá no ar galera, show do esporte Rogério Senne Rogério Senne, campeão do mundo aqui, tricampeão pelo São Paulo Futebol Clube Jogando aqui no Sport Sport Tá no ar, tá aí o André Lopes Gabriel Vai Gabriel Ah, semana que vem vai ser tudo diferente Em nome de Jesus Hoje é primeiro de maio Dia do trabalho e dia do Airtucena Morte dos falecidos Senna Para com isso, como diz o coisa, para com isso O próprio Gilson O Gilson é muito engraçado Vamos no ar, show do esporte Primeiro jogo, terceiro jogo, perdão Do Campeonato Marista 2016 É, Houston e Orlando Comando do diretor responsável do TV Globo Mário Vascocello Diretor do Jornalismo TV Globo Isabela Farias É o Zeca Júnior Gilson Ricardo Pedro Alexandre Zeca, capitão do tri Leandro Leandro Carrara Leandro Carrara jogou no Zeca, capitão do tri Pedro Vai batendo aí Número 2 Zeca Júnior Isso aí Gilson Ricardo Felipe Gilson Ricardo jogou no Felipe Parou, parou, parou O time do azul está O time do Gilson Ricardo está com os desfalques Altou gente hoje Vai Gabriel 1x0 0x0 Rogério Senna está lá No gol Eterno campeão do mundo André Lopes Está caindo do Eric Clapton Olha o Olha o Iago Bernardo Bernardo, está te chamando lá O teu irmão está te chamando O jogo continua Bernardo Bernardo O juiz te deixou morar do sério hoje O juiz te deixou morar do sério Cara, eu acho que ele Quatro laterais ele inverteu Os quatro laterais Valeu Bernardo Boa semana, cara O Gilson Ricardo está aí O Gilson Vamos lá, galera Hoje o bicho vai pegar O Romerito acabou de passar ali Acabou de ir embora Na torcida E é o Gilson que vai cobrar a falta Gilson Ricardo Vai lá, Gilson Está o Gilson Gilson Ricardo Jogou no Leandro Carrara Zeca capitão do tri Virou lateral esquerdo Se lateral esquerdo Lateral direito Vai para o lateral esquerdo Todo mundo sabe Carlos Alberto original Carlos Alberto Torres Ela é do direito Ela é a camisa dois Camisa quatro Da seleção do seu Zagalo em 70 Virou camisa dois Do Fluminense também Virou zagueiro Do central Do Fluminense campeão Fluminense campeão do mundo Campeão do mundo Campeão do carioca Em sete e meia Fluminense Rogério Senne Campeão do mundo Tri Tri campeão Vai 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 Gilson Ricardo Senne O Senne está no Vamos lá Melhor futebol do mundo Sem falta Sem falta Sem falta O pé Vamos Número quatro Vai quatro Acerta o pé Jogador Tiro de meta Melhor futebol do mundo É aqui Querido Obrigado pela força aí Estamos juntos Tamo junto aí Boa semana Olha ele aí Thiago Gabriel Bateu Batei errado Batei errado Escanteio Escanteio O jogo continua Escanteio Corner Para o time Do Houston É a outra É a outra Essa aí Isso Isso Gabriel Bateu Gol 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 Bateu direto Rogério Serino Pulou atrasado Gabriel É o nome da Rueira Valeu Segbom Boa semana aí Um golaço Do Gabriel Um a zero Um a zero Rogério Sene Não pegou Gabriel É o nome dele Guardou na rede Do Rogério Sene Gabriel Garrett Bale Do Real Madrid Real Madrid Ele quer O camisa onze Do Real Madrid Garrett Bale Quem vai Chico Vai dar futebol Do mundo Olha o Rogério Ô Rogério Sene Jogou Para este Canteio Corner Corner Para o time Do Houston Houston não Do Orlando Não sei Foi um golaço Está aí o Fábio Fábio Viu Viu Que eu estou pegando Na foto Depois vou botar Lá no Face Um abraço Fábio Corner Corner Quem aqui vai O Gabriel Já botou na rede Do Rogério Sene Rapaz Ele foi com vontade Mesmo Ele foi com vontade Rogério Sene Pulou Atrasado Ah o cansaço Está me matando Estou cansadão Mas estou trabalhando Rodolfo Vai meu filho Vai jogador Aí André André Lopes Está canado Eric Clapton Daqui a pouco Vai tocar guitarra Pedro Não faz peça Não faz peça Falou assim É Está fora Nós estamos jogando Olha a jogada Na área Ricardo Ô meu Deus Ô meu Deus Boa cacetada Agora Ricardo E o Você O Ricardo Meu amigo Ô louco Ganha Thiago Thiago Ele não foi bonito De bicicleta Acho que foi o segundo Olha aí Está valendo O Rogério Sene Já está rodando Na baiana Rogério Sene Já está rodando Na baiana Tricampeão do mundo Rogério Sene Está E vamos jogar como? Fechado Por quê? Olha a jogada Olha o Gilson Rodolfo ganhou dele Garrett Bale Gabriel Garrett Bale Vai Garrett Bale Garrett Bale Henrique Chutou Em cima do Jogador Em cima do Gilson Fez falta Falta em cima Faz falta de quem? Falta em cima dele Arnold Schwarzenegger Está do outro lado Dentro do jogo Governador Ex-governador Arnold Schwarzenegger Que esteve aqui no Brasil Teve o evento dele Falou com a Globo De novo Eu lembro que ele participou Do Fantástico Vamos fazer o seguinte Gilson Ricardo Está jogando Levantou Zeca Capitão do Tri Não deu Não deu Não deu Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Será que a pouco Tem mais Vamos embora